Eu sei que pela Tami parece que o escritório Já tá prontinho, mas não Ele ainda tá em obra Eu decidi um projeto bem rápido Bem rápido mesmo, mas alguns detalhes De acabamento eu ainda tô um pouquinho Na dúvida e vou pedir sim pra vocês Me ajudarem Como toda boa obra, a gente começou pela demolição Sim, eu tirei o forro Mineral, que eram aquelas plaquinhas Acústicas, eu vou trabalhar a acústica De uma outra maneira Tirei também o antigo piso vinílico Porque ele tava com alguns recortes De algumas paredes que tinham ali A gente tirou, tinha uma divisória Bem aqui no meio da sala Formando um corredor De passagem pra esse outro banheirinho Então eu tirei essas duas divisórias Pra deixar a sala Toda integrada Os revestimentos de todas as áreas molhadas Eu também vou trocar Que eram dos dois banheirinhos Porque agora a gente vai ter Uma copa aqui E um lavabinho E sim, eu vou trocar o revestimento dos dois Área molhada também a gente pode considerar A varanda Aqui eu não tirei o revestimento Porque eu vou colocar ali um piso sobre piso A iluminação a gente também vai trocar Eu vou trabalhar com aqueles perfis pendentes Como se fossem uns conduletes Em cima da laje que vai ficar exposta Ela tá linda, gente Tá no concreto, natural mesmo A laje maciça como a construtora entregou E eu não vou colocar forro rebaixado nenhum Eu vou deixar inclusive na cor do concreto Bom, começando do começo A sala tem 40 metros quadrados Pra quem não assistiu o outro vídeo Pra quem não for inscrito ainda no canal Então já aproveita e já se inscreve Logo no começo Quando você entra na sala Eu criei aqui do lado esquerdo Uma estante enorme Que é onde eu vou organizar minhas amostras Vão ter caixas, caixotes Como se fossem aqueles caixotes de feira Inclusive eu vou fazer com o pessoal Que trabalha com pallet Eles constroem casinhas de cachorro Casinhas de boneca, caixas E eu já encomendei com eles São sim medidas variadas Olha aqui Pensadas sim pra cada tipo de amostra Então tem caixas menorzinhas Pra amostras de tecido Tem caixas maiores Pra amostras de piso, por exemplo Eu vou fazer umas prateleiras corrediças Móveis Como se fosse sapateira Pra organizar algumas peças de ladrilho Que eu não queira deixar em pé Que eu quero deixar elas deitadinhas Algumas peças especiais Essa parte de baixo Aqui da estante Eu coloquei seis portas fechadas Que é como eu costumo dizer Quando você tem um escritório em casa Pra você deixar a baguncinha ali escondida Então mesmo que seu escritório não seja em casa Essa é uma dica boa Cria algumas portas fechadas Porque sim, gente Sempre tem algum papel Que não precisa ficar ali a amostra Ou encaixa na estante Pode deixar fechado Mas antes dessas portinhas Não sei se vocês repararam Aqui eu tenho uma escadinha E um porta guarda-chuvas Porque assim as pessoas esquecem de pensar No porta guarda-chuvas E acaba ficando ali no meio do caminho Que nem lixeira em cozinha As pessoas esquecem de pensar na lixeira em cozinha Então sim, logo aqui na entrada Eu coloquei um porta guarda-chuvas Vou criar como se fosse uma gaveta Pra segurar essa água Que estiver pingando dele E a gente conseguir ter ali uma manutenção Essa escadinha eu já comprei Eu não tinha aberto ainda Olha que fofa, gente Sabe o que é isso? É cadeirinha pra massagista Ou pra subir em maca De médico É bonitinha Por quê? Eu precisava ter já Essa escadinha comprada Porque eu vou usar pra pegar as coisas Que estiverem aqui no alto da estante E eu precisava ter Essa escadinha já comprada Pra conseguir definir O tamanho desse buraco Aqui da minha estante Ah, você podia mandar fazer Essa escadinha Tá, mas é muito mais barato Comprar pronto Foi o que eu fiz Então sim, ela já está aqui É igual a história da banheira Do meu filho Quem já viu uns vídeos Que eu mostro a banheira Lá na minha cozinha Você pode sim Comprar algumas coisas Com antecedência E estocar nessa casa Coisas da obra Que você vai usar No futuro, breve E foi o que eu fiz Tenho algumas outras coisinhas Além da escada Eu já mostro A estrutura dessa estante Vai ser sim de ferro Pintado Não é vergalhão, tá? Eu sei que tem muita gente Aí fazendo estante de vergalhão Acho lindo Mas não é É um perfil, na verdade Quadradinho De um por um E meio por um e meio Em alguns lugares Branquinha E vou assim Entrar com algum detalhe Em latão Pra identificar as amostras Outro dia eu postei Exatamente essa foto Só que renderizada Essa aqui, ó Deixa eu já colar aqui Falei foto Mas na verdade é uma imagem, né? No 3D Outro dia eu postei Essa imagem lá no meu Instagram E algumas pessoas Me perguntaram Como que eu ia identificar As amostras Do mesmo jeito Que eu comprei Essa fita pink Que está sendo muito útil Na minha vida Eu comprei também Uma fita preta E uma caneta branca Sensacional E vou escrever Etiquetar essas caixas Com essa fita e essa caneta E vai dar tudo certo Porque eu posso mudar As amostras, gente Isso é uma coisa Muito importante também Da gente conversar A gente podia fazer um vídeo Só sobre amostras, hein? O que vocês acham? Me escreve aqui embaixo Quem quiser Porque as amostras Elas mudam muito Tem fornecedor Que entrega pra gente Um catálogo incrível Maravilhoso Dali dois anos Não existe mais E aí o que você vai fazer Com aquela caixa Que você tinha pensado Exatamente pra aquele catálogo Põe outras coisas Então tem que tirar Essa etiqueta e mudar E isso acontece sempre demais Ah, nessa estante Eu também vou deixar A impressora Tá vendo aqui? Eu não vou ter impressora Em cima da bancada De trabalho Porque a gente vai deixar Todas as máquinas ligadas Todos os computadores ligados Na impressora Vai ser Wi-Fi Ou com cabo, enfim Mas a impressora Vai ficar aqui Pra todo mundo Conseguir ter acesso a ela E sim Teremos umas plantinhas Nesse escritório Provavelmente Elas vão ficar Aqui em cima Que é um lugarzinho Que eu achei bem simpático Pra ela Eu não sei se vocês repararam Nessas imagens De demolição Que a gente tem Como se fosse uma cinta De concreto Além da laje A gente tem um pedaço Da viga aparecendo Ao redor da sala toda Então o que eu pensei? Colocar esse revestimento Na parede Que vai ser Ladrilho hidráulico Claro Branquinha Já tinha comentado No outro vídeo também Ele é 15 por 15 Branco liso E eu não vou colocar rejunte Porque eu quero que as marcas Da paginação O desenho das linhas Fique bem marcado E como não é uma área De cozinha Eu não preciso ter Uma higiene completa Com o rejunte Ali com a fresta fechada Vou deixar aberto E eu não vou subir Com esse ladrilho Até o teto Eu vou parar Embaixo dessa cinta Dessa viga Aparente Que tem ali De concreto Que é exatamente Isso que aparece aqui Nessa imagem Ó O ladrilho Ele para bem Aqui O ladrilho Vai daqui Pra baixo Voltando aqui Pra planta A esquerda A gente tem essa estante Logo na entrada Da sala E a direita Eu vou fazer Um grande painel Ripado Vão ser ripas De 5 a 12 centímetros Não vai ter um padrão De largura Então Não vai ter uma sequência Padronizada Eu quero misturar isso Eu quero criar Na verdade Um não padrão Então vou ter lá 5, 10, 8, 12 Depois 10 Aí volta pro 5 Aí 8, 8 Entendeu? E esse painel Vai contornar Todo esse canto Deixando as duas portas Que a gente tem ali Do lavabo E da copa Ocultas Ou seja Vão ficar escondidinhas Ali naquele painel Ripado Branco A princípio Eu tinha pensado Em alguma cor Na verdade Tem um desenho Aqui com cor Eu já mostro pra vocês Que também É uma opinião Que eu queria Porque Eu tinha comentado Que eu queria o meu escritório Mais neutro possível Então eu queria Uma base neutra Da arquitetura mesmo Dos revestimentos Do mobiliário Pra hora que o cliente chegar Com as amostras A composição deles Ali no meu escritório A gente montar aquele projeto Nada que tiver ao redor Influenciar demais Então eu queria Que fosse assim Mais neutro Apesar de eu gostar Muito de cores Bom Na verdade vai ter Alguma coisa bem colorida mesmo Que é o meu sofá É um sofá pink Ele é rosa Com os florais Nas costas Eu mostrei também No outro vídeo E ele vai ficar Bem aqui Na frente Desse painel ripado Já que a gente Tá por aqui Eu já vou falar Dessas áreas molhadas Vou entrar com ladrilho Também Em todas Banheiro, copa E varanda Gente Essa varandinha Eu já fiz O desenho do ladrilho Na verdade Eu mandei fazer Uma forminha Com a estampa Do sofá Que era da minha avó Aonde eu gravo Geralmente os vídeos Na minha sala Eu trouxe a almofada Essa almofada aqui Que é um pedacinho Do sofá E o que eu fiz Eu desenhei Essa estampa Olha só Ficou bonitinha Gente Vai ser um ladrilho 20 por 20 Eu peguei um pedacinho Aqui dessa almofada E reproduzi Com linhas E a gente fez Uma forminha de ferro Exatamente Nesse desenho Pra criar esse ladrilho Que ele não existe ainda E depois eu vou deixar Essa forminha lá Disponível Pra quem quiser Fazer esse ladrilho A gente pode chamar De ladrilho doma Olha que eu adoro Em ladrilho Aproveitando Aqui na verdade O que eu fiz Eu multipliquei Esse ladrilho Vou colocar aqui Eu multipliquei Esse ladrilho Pra ver como ficaria Já numa composição De uma área Um pouco maior E uma coisa Que eu adoro fazer É brincar Com as cores Dessa composição Dos ladrilhos Então o que eu fiz De repente Eu vou usar Essa mesma estampa Mas com outras cores No lavabo E na copa Eu ainda não decidi Exatamente qual vai ser A cor Conto com a ajuda De vocês também Essa é uma versão Vermelho E rosa E aqui já seria Os quatro juntos Pra gente enxergar Como ficaria E aqui numa versão Um amarelo Queimado Com vinho Eu gostei dessa também Quem me ajudou Foi a Maricota Minha filha Mas eu tinha pensado Em verde Azul Cinza Tô na dúvida Piso Ainda não falei do piso A princípio Eu tinha pensado Nas réguas De vinílico Daquela 20x1,20 Como assoalho mesmo Que a gente chama Uma paginação reta Mas eu ando Muito apaixonada Por uma paginação Tipo escama de peixe E eu coloquei Em algumas imagens Dá pra ver aqui A paginação Tipo escama de peixe E sim É possível fazer Essa paginação Mesmo com piso vinílico A única coisa Que ele tem que ser colado Não pode ser clicado Tá Ah mas em piso elevado Como é que faz Porque ele tem ali Uma certa irregularidade Você pode sim criar Uma superfície ali Pra regularizar Esse piso elevado E por cima Colar o seu vinílico É o mais indicado Agora se ele tiver Super niveladinho Não precisa Pode colar direto Em cima do piso elevado E eu comentei Lá no meu Instagram também E fiz uma enquete Lá nos meus stories Perguntando se vocês Preferiam Um mais amadeirado Com corzinha Mais de madeira Marrom Ou um mais acinzentado Que também é amadeirado Mas puxa mais pro cinza Eu sempre fui Do marrom Sempre Mas gente eu fiquei Tão apaixonada Por esse acinzentado E aí eu sei que a gente Tem que ver tudo junto Mas como tem o teto De concreto A laje Aparente Eu tava nesse mood Acinzentado Vocês podem votar também Os dois são da Tarkit E os dois são da linha ambienta Vocês podem votar Mais marrom Mais cinza Depois eu dou certinho Os nomes deles As mesas vão ser Da mesma estrutura Da estante Ou seja Ferro pintado de branco Bem fininho Estrutura ali O perfil quadrado Os tampos das mesas Vão ser todos brancos E os gaveteiros Amadeirados Essa madeira Vai sim puxar Pra um frejol Mas mais clarinho Por quê? Eu tô fazendo todos Os acessórios Aqui em cima da mesa Acessório que eu chamo Gente, são prateleiras E porta-livros Eu já vou chegar lá Mas eu tô fazendo Os acessórios No pinos Eu encontrei pronta Essas prateleirinhas Tavam super baratinhas Ia ficar mais caro Fazer sob medida Com o marceneiro Mesmo que eu tenha Que ajustar o tamanho Eu acabei comprando Assim, elas estão aqui Estocadas na minha casa Também Olha só Tá vendo? Eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Nessa imagem Ela ainda tá branca Mas esse não é O estudo final ainda Aqui de branco mesmo Então ficou só a bancada E a estrutura dela O resto Tudo Vai ser amadeirado Eu vou contar uma coisa Pra vocês Eu tenho um ranço De artista Eu sou formada Em artes plásticas E eu sempre ouvi Dos meus professores Que a gente tinha que deixar As nossas obras Que estavam em andamento Expostas Então assim Cola ali na parede Um desenho que você tá fazendo Deixa uma tela A mostra Apoiada na parede Pra você entrar E sair da sua casa E olhar pra ela E ver se tá pronta Ver se ainda falta alguma coisa E eu gosto muito De fazer isso com os projetos Eu gosto de deixar Eles expostos Então eu gosto de Colar literalmente Na minha frente Na parede Eu tenho um mural No meu quarto Onde eu trabalho Onde é o meu home office Hoje Que eu trabalho há 8 anos Nesse home office Eu sou formada Há 12 anos Trabalho como autônoma Há 12 Eu já tive um escritório Montado Mas quando meu filho nasceu Eu decidi vir pra casa E é onde eu deixo Tudo isso ali Na minha frente O máximo possível Mas tá apertadinho Por isso que eu também Tô mudando pra um espaço maior Além dos projetos Eu gosto de deixar As amostras Expostas A composição de materiais Então o que eu vou fazer Com essas prateleiras Essa daqui A minha ideia Quer ver? Eu vou pegar o ladrilho É eu pegar os materiais Que os clientes estão usando Revestimento Um pedacinho Uma amostra de madeira E deixar ali Apoiadinho Então eu vou deixar A composição De cada cliente Montada Naquela parede Exposta pra gente Pra gente ficar olhando ali Diariamente pra aquilo Vai ter um mural De cortiça também Eu tô com a outra prateleira Aqui no meio das pernas Deixa eu tirar Vai ter um mural De cortiça também Onde eu vou prender ali Os tecidos O projeto Alguma ideia nova Um recorte Enfim Ideias Sempre amostras E isso eu recomendo demais Pra todo mundo que tiver Inclusive fazendo O seu próprio projeto Compra um quadrinho De cortiça Aí numa papelaria E monta a composição De materiais E deixa aquilo ali Num lugar que você olhe Toda hora Na sua casa E você vai ver Que com o tempo Você vai começar A mudar alguns detalhes Ou ter certeza Que é aquilo mesmo Ajuda demais Essa vista eu gosto bastante Que a gente consegue ver Todo aquele painel ripado Aqui logo na entrada À direita da sala E ao fundo Além das bancadas Que a gente vai ter Três de cada lado Com aqui ó Os murais de cortiça E as prateleiras Ali em cima Para as amostras Eu tenho dois rolos Gente aquele rolo De papel craft Que você usa Para a criança desenhar Eu já fiz uma brinquedoteca Onde eu usei esse rolo Preso na parede Para as crianças desenharem E meu sonho de consumo Era ter isso gente Eu adoro Você ter assim Sabe aquele insight E sair riscando Rabiscando Não só um projeto Uma planta Mas escrever mesmo Algumas ideias Ou uma lista De pendências De algum fornecedor E você ter isso ali Na mão Para todo mundo Do escritório Acompanhar Eu adoro Eu fiz logo dois Preciso falar da iluminação Iluminação no escritório É importante Mas ao mesmo tempo Você não pode exagerar muito Porque você tem a tela Do computador Ali na sua frente Que sim Ela é iluminada Tem a luz natural Que é muito importante A gente vai trabalhar De dia Na maior parte do tempo Eu espero E a gente tem uma janela Enorme nessa sala Que sim Entra muita luz Ainda mais que eu tirei Aquela divisória Que tinha ali no meio Então a sala toda Recebe essa iluminação natural A princípio Esse aqui É o primeiro projeto Eu tinha alguns pendentes Retangulares Bem cara de escritório mesmo Em cima De cada mesa Isso estava a cerca De um metro Mais ou menos Do tampo da mesa Até o começo Da luminária Mas Mesmo com esses pendentes Eu estava achando O ambiente um pouco escuro Porque a gente tem Dias mais acinzentados Em São Paulo E poderia sim Faltar a luz Em algum momento Porque não é o tempo todo Só computador Como eu havia dito O que eu fiz? Eu levei esses pendentes Lá pra cima Eu vou usar eles Praticamente coladinhos Na estrutura E vou colocar Algumas arandelas Pra iluminar ali A mesa de trabalho Como se fosse um abajur Essas arandelas Vão ser no latão Sim É uma espécie De ouro velho Assim Imagina um douradinho Escovado Mais escurinho É um latão E os pendentes Que estavam aqui Foram lá pra cima Eu vou usar Em cima daqueles rolos De papel craft Outras duas arandelas Da mesma família Das arandelas Das mesas de trabalho Por que eu falo Da mesma família? Porque não é exatamente O mesmo modelo Mas é da mesma linha Elas tem uma carinha parecida Você percebe assim Que são primas No latão também No primeiro projeto Em cima da mesa de reuniões Eu tinha colocado Dois cestos Gente Sim Dois cestos Tipo de palha Eu tava fazendo uns testes Com lâmpadas Pra ver como eles ficavam Mas eu achei que ficou Pouco claro E eu precisava De mais luz ali Eu preciso ter uma luz Mais próxima Da luz natural Em cima dessa mesa Pra os clientes Conseguirem enxergar Bem real A cor das amostras Então eu acabei colocando Três pendentes Da mesma família Também Das arandelas Também no latão Em cima da mesa de reuniões Ah, eu acabei não mostrando A versão com cor, né Eu lembrei dela Porque eu tava falando Dos pendentes Da mesa de reuniões E nessa versão com cor Eu acabei colocando Uns globos Pra iluminar A mesa de reuniões Não eram pendentes Nem cestos Eram globos De vidro acetinado Eu não descartei Essa ideia totalmente ainda Gente, vocês podiam Me ajudar votando Vocês preferem o globo Ou o pendente de latão E a versão com cor Na verdade É só meia parede Em cima daquelas Prateleirinhas Onde eu vou colocar Ali as amostras Eu faria Dali pra baixo Branco O branco ladrilho Tá decidido Que vai ter De qualquer jeito Mas eu tava pensando Numa outra cor Em ladrilho também Pra fazer essa meia parede Geralmente Eu gosto de deixar A cor mais escura Da metade pra baixo Porque é uma leitura Visual A cor mais escura Ela tende a pesar Mais o olhar Então faz mais sentido Tá na faixa de baixo Mas isso não é regra Eu fiz um projeto Na casinha iluminada Quem não assistiu Eu vou deixar a playlist Todinha aqui Que a gente acabou Deixando uma faixa De tijolinho descascado Na parte de cima E uma faixa de parede Branca Na parte de baixo Se fosse seguir Essa teoria Que eu acabei de comentar Que a cor mais pesada Tende a ficar mais confortável Ao olhar Embaixo Lá essa regra Não aconteceu O branco Ficou bem baixo E o laranjinho Ali do tijolo Também não pesou Na parte de cima Então sim Essa segunda cor Ficaria na parte de cima Dos meus ladrinhos Ai tá acabando Tava ficando muito longo O vídeo né Eu vou falar Da mesa de reuniões Eu ganhei Da minha sogra Gente Era uma mesa de jantar Que ela usava E ela se mudou Não coube na casa nova E ela acabou me dando Ela tem o tampo preto Mas o preto aqui Ia ficar muito pesado Eu conversei com o marceneiro Ele vai folhar Pra mim Com uma folha de madeira Frejó Bem clarinha A pedra Sim Uma ajuda de ação Folhar a pedra Mas eu vou folhar E o pé Também era preto Eu vou pintar de branco É aquele pé sarinem Sabe? Eu sou super a favor Viu? De reformar móveis Não precisa ficar com dó Que ah é pedra Vai transformar em madeira É madeira Vai colocar um tampo de pedra Seja feliz Se você vai reaproveitar o móvel Pode sim mudar a carinha dele Não tem problema nenhum Essas cadeirinhas Da mesa de reuniões Também eu queria fazer Com um perfil metálico Branquinho Bem leve Conversando com a estante E com as mesas de trabalho Os assentos provavelmente Vão ser estofados Pra ajudar na acústica Porque sim Sempre que você tem Alguma coisinha estofada No seu ambiente Ajuda bem a abafar o som Vai entrar num tom de cinza Isso eu também já tô bem decidida Provavelmente vai ter mais uns verdinhos Do lado do meu sofá pink Em cima Atrás desse sofá pink Tô imaginando que eu vou colar ali Alguns pôsteres Algumas gravuras De repente alguns projetos Vai ser uma parede criativa também Mesmo que seja em cima do painel ripado Não tem problema Você pode sim Colocar uma moldurinha Um quadro Alguma gravura Mesmo que seja com fita Quem sabe com a minha fita pink Essa imagem É uma imagem Bem próxima Do que provavelmente Vai ser o meu escritório Gente Bem cafona Tá Tô em love mesmo Me fala se vocês estão gostando também Tanto quanto eu Tô muito feliz mesmo Tô muito realizada Não vejo a hora De isso ficar prontinho De eu conseguir atender mais gente E é isso Se inscreve no canal Me fala se gostou do vídeo Beijo Valeu Tchau